Sexta-feira começando, quer dizer, não, não tá terminando. Hoje é sexta. Amanhã é sexta, né, filha? Vai pôr na sexta-feira. Morre. Não estou mais assim. Mais uma sexta-feira e mais um super vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ter de novo uma super convidada. A chefe Lívia vai estar aqui de novo pra fazer uma super receita pra vocês. Lívia, chega pra cá. Tudo bom? Tudo bom. Sem beijinhos. Sem beijinhos hoje. Sem beijinhos. Sem beijinhos. Com licença, máscara, vocês em casa, gente. A gente sempre. O que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos entrar numa técnica japonesa de confeitaria. Nós vamos falar o que nós chamamos de yogashi. O que é o yogashi? São técnicas francesas, técnicas estrangeiras que a gente traz pra dentro da culinária japonesa e adapta. Então hoje nós vamos ter o mil folhas de crepe de matcha. Olha só, aluninhos que sempre pediam receitas de comida japonesa. Hoje a gente vai ter essa super sobremesa. Então presta atenção em que eu quero ver vocês fazendo em casa, beleza? Beleza, gente. O matcha nós encontramos nas casas de culinária japonesa. Vem pó, tá? Aqui. A cor é muito bonita. Muito semelhante com a erva mate, claro. Mas o aroma é bem forte, tá? Então nós vamos fazer uma receita básica de crepe, ok? Vamos introduzir o matcha nessa receita e fazer crepes. Pra ser mil folhas, lógico, nós não vamos precisar fazer mil camadas. Mas, mas a nossa frigideira, que a gente tem três tamanhos, nós vamos tentar fazer na menor. Vamos tentar fazer pra que ele fique alto bem bonito. E pra ficar bonito tem que ter 48 camadas de crepe intercaladas com o recheio. Nosso recheio nós vamos fazer simples. Nós vamos fazer um chantilly saborizado de baunilha, tá? Porque o sabor do matcha é muito forte. Então a gente vai fazer camadinha por camadinha, ok? Vamos para o yogacho, ok? Vamos usar o matcha em pó, tá? Tá aqui, tá super aromatizando. E vamos fazer uma massa básica de crepe. Aqui a gente tem o quê? 600 ml de leite, 240 gramas de trigo, 90 gramas de açúcar, 4 ovos, 50 gramas de manteiga, 20 gramas de matcha. Primeira coisa que nós vamos fazer é panela e leite. Vocês perceberam que nós estamos novamente na cozinha da Tia Dani. Vamos lá. Cadê? Se inscrevam no canal, dê o like, ative o sininho. Tia Dani na cozinha. Isso? Tia Dani na cozinha. Cozinha da Tia Dani. Cozinha da Tia Dani, nunca acerta a ordem. Cozinha da Tia Dani. Vou deixar para quebrar aqui. Cozinha da Tia. Cozinha da Tia. Cozinha da Tia hoje, nós estamos com 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 a Tia, com dois alunos da Almeces Zumara aqui, tá? E o nosso matcha, ok? Fuê, leite, matcha. Vamos tentar incorporar tudo, né? Não sei se a gente vai conseguir. E aí vai para o fogo. A gente deixa ferver, espera esfriar e aí a gente vai colocando a nossa base no liquidificador. A gente já pode já bater um pouquinho os ovos, podemos derreter a manteiga para ela ir mais molinha, tá? Mas aí a gente já tem, vou colocar aqui, ó, nosso leite já está esverdeado. Vamos tentar aproveitar todo o matcha. Esse matcha em pó é bom, não sei se vocês lembram o que nós fizemos, já utilizamos a turma da noite, isso? Sim. O brigadeiro de matcha, que é a nossa única aula prática de confeitaria, exatamente. A aula de chocolate. A aula de chocolate que a gente teve. Saudades. Saudades. Ah, estou vendo que vocês estão tendo interação hoje. Ok, vou colocar aqui, para ir mais rápido, só para a gente aromatizar, ok? Deixa aqui. E aí a gente vai para o liquidificador. Os ovos, né? Na verdade a gente já queria colocar os ingredientes. Então, eu vou esperar o matcha esquentar um pouquinho e a gente coloca aqui, tá ok? Gente, eu vou colocar aos poucos aqui dentro do nosso ovo, tá? Deixa eu só dar uma desfazinha. Já dei a batida. O pessoal falou para eu não fazer duas coisas falando no microfone e batendo, porque não estava dando muito certo. É. Na última aula. Então eu paro quando eu for colocar aqui. Então eu vou colocar aos poucos, tá? Dentro da nossa mistura. Será que vai caber tudo no liquidificador da Dani? Não, né? Sim. Isso, caralho. Cadê o Gil? Esse não é? Não. As mãos estão lindas. E aí o açúcar. Vou colocar a manteiga. Dá uma molhada aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou misturar aqui. A matéria dele é feita. As batidas. Tá quente. Fala para nós qual a sua origem, suas origens afetivas com a cozinha japonesa, professora. Minhas origens afetivas? Bom, primeiro porque eu sou neta, né? De japonês. Então eu fui criada bem dentro de uma, criada não digo, né? Mas muito tempo da minha infância eu passei dentro da cozinha da casa dos meus avós, que eles tinham pensão e faziam comidas paraenses, né? Comidas do norte brasileiras e comidas também japonesas. Eu lembro das cozinheiras da pensão dos meus avós, que eram muito boas, daquelas cozinheiras raízes mesmo. E elas aprenderam a fazer comida japonesa com meus bisavós, sabe? Muito engraçado. A gente chama de caboclos do norte, né? As caboclas fazendo bastante empanado de tempurá, fazendo sushi com os meus bisavós, assim. Muito engraçado. Olha lá. Massa. Está quase pronta. Para dar mais lisura, o que a gente pode fazer, gente? Lisura. Lisura. Eu não invento palavras. Eu tenho umas pessoas que ficam falando, por favor, lêem o Google aí e vejam o que é lisura. Tá bom, vou confirmar. A minha hipotécnica está funcionando aqui. Então, nisso, vamos dar lisura com uma peneira e um outro recipiente, por favor. Olha, lisura. Qualidade do que é liso. Do que apresenta uma superfície plana acetinada polida. Viu? E é isso que queremos para o nosso crepe. Olha só. A gente vai por partes. Ok? Depois que a gente faz esse processo, deixa descansar na geladeira e o glúten ativar. E daí a gente consegue deixar bem lisinho e depois amassa e estica com mais facilidade. Ok? Você coa uma vez ou mais? Uma vez. Mas pode coar até três vezes. O ideal é que quanto mais camadas, melhor. Então, a gente não vai tentar fazer numa frigideira ou numa pagena, né? Desse tamanho. Tá? A gente vai fazer a menor que a gente tiver aqui para ir mais rápido, porque são 50 camadas. E para a gente conseguir conservar bem, conseguir extrair o máximo de crepes, não panquecas. Na lança máxima. Senão tem que repetir todo o processo. É uma dúvida que todo mundo tem. Qual a diferença de crepe para panqueca? A diferença é a eração, tá? A panqueca, algumas vezes... Não, desculpa. O crepe algumas vezes vai creme de leite também, tá? E para nós, gente, a panqueca é uma tradição do crepe, né? O crepe é brasileiro, né? O crepe é francês, tá? E o crepe francês é feito na crepeira. Aquela chapa quente, é feito bem fininho. O crepe de frigideira é que a gente adaptou, porque ninguém tem a panacicada, tá? Mas é como se fosse panquecas. Para nós. O crepe francês... 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 Française. Vai... Crepe de leite. Nessa nossa, não. Ok? Untamos a frigideira rapidinho, ó. Nem fica nada de resquício de óleo, hein? Por favor. Meia concha aqui, que vai equivaler mais ou menos a 30 ml. Vem no centro e faz o processo de levar até as bordas para ficar mais arredondada a nossa panqueca. E aí, espera um pouquinho. Espera ela trabalhar. Começa a secar. Soltar as bordas. Começa a soltar. Essa crepe também é aquela da base do Suzete. Mesma coisa da Suzete. Qualquer crepe sem o matcha. Ah, professora, quero fazer de chocolate. Bota o cacau 20 gramas no lugar do matcha. Também já dá para fazer, tá? Só que a Suzete é com... A Suzete é com manteiga de tangerina. Não é laranja. E a gente depois também coloca sorvete, coloca gomos flambados, tá? É uma delícia. E creme inglês. A Suzete é uma delícia. Vale muito a pena fazer. É um pouquinho adocicado demais, mas... Fica bom, né? Olha lá, que bonita a cor. Tem gente que gosta com um pouquinho daquelas bordinhas mais douradas. Não vai aparecer no nosso bolo. No nosso bolo, não. No nosso mil folhas de crepe. Nossa. Que bom, né? Soltou bem, gente. Senão que já está pronto, ó. Vamos colocar aqui, ok? Depois ajeita ali. E aí fazemos mais um e mais um e mais um até terminar, certo? Gente, dica muito legal para vocês terem na cozinha é esse aqui, ó. Bether cream, tá? Ela é... Ele é um chantilly, tá? E um chantilly que a gente... Bem estabilizado, que a gente consegue colocar no bolo e ele não vai desabar. Por que que a gente usa esse chantilly? Não tem como perder, tá? A gente não precisa bater a nata fresca e virar manteiga. Então a gente não corre riscos com ele. Outra vantagem, 15 dias dentro da geladeira e ele pode também, batido, ser congelado. Então, tá aqui o nosso better cream. Ele jura que não apareceu lá de imagem. Ai, droga, desculpa. A gente vai bater bem geladinho, de preferência. Vamos botar uma quantidade aqui que a gente consiga. A gente vai colocar um terço, tá? E aí a gente vai bater até ele fazer os picos altos e... Então, galera, vamos pra finalização. Olha lá. Nossas panquecas. Temos bastante delas, bem bonitas. Ok. E aí o que a gente vai fazer? Primeiro vamos colocar um pouquinho aqui no fundo pra segurar, certo? E aí vamos uma por uma. Uma por uma, professora? Uhum. Uhum. Uma por uma, tá? Ó. Passando o recheio. A gente só tem apenas 40 pra fazer isso. Nunca mais não querer fazer yogashi na vida. Agora... Essa aqui tá um pouquinho defeituosa. Essa aqui tá um pouquinho mais rigorosa, mas vamos lá. E aí, vamos montando. Vamos lá, galera. Estamos aqui com a nossa torre de... Olha lá que linda. De crepes, de matcha. Ok. E aí, o que a gente pode fazer? Finalizar? Vamos finalizar com o nosso açúcar de confeiteiro. Aquele açúcar gadane que a gente já sabe que tá bem. Nem um pouco empelotadinho. Como assim, meu açúcar? Se foi você que trouxe. Foi eu que trouxe. Ah, você roubou meu açúcar? É isso? É, não sei. Olha lá. A açuquinha de confeiteiro. Ok. Vamos finalizar com moranguinhos. Pensei até em fazer alguma coisa com verde, mas não sei se ia ficar legal. Ficou muito verde já. Ok? E aí, a gente finaliza ele aqui. Vamos fazer o corte pra ver como é que ele fica por dentro. Por fora, ele não fica tão bonito, mas... E agora vamos pro tchan, 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 tchan. Como será que tá por dentro, hein? Pratos, 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 pratos. Como será que está por dentro isso aqui? Dani, acho que você... Eu acho que vai cortar uma fatia. Eu vou cortar uma fatia, mas primeiro eu quero que você... Olha, para a lente da verdade ali. Tantantantã. Nossa, tá perfeito. Uma. Olha lá, gente. Gente, que coisa. Olha que coisa bonita que fica. Aí a gente vai cortar agora bonitinho pra colocar no prato, como se fosse um serviço e o gacho. Olha que legal, gente. Tá dando pra vocês visualizarem? Isso aqui pode ser um bolo também, gente, viu? A gente deixa ele fechado, passa um ganache por fora, um chantilly por dentro e fica um bolo. Bem estruturado. Se você quiser tirar essas aparas aqui de fora, antes de você cortar, você pega um prato... Esse aqui é um prato com bordas, mas um prato raso e vai fazendo as aparas aqui com uma faca, tá? Aí fica bonitinho. Ou, quando você fizer a crepe, você recorta no aro, tá? Então vamos trazer pro nosso prato. Tá bonito? É da linda. Acho que tá legal, hein? Gente, esse aqui é um crepe, é uma massa de crepe francesa, olha lá. Com matcha japonês, que a gente fez um clássico da confeitaria francesa, que é a Mil Folhas. Só que é uma Mil Folhas de crepe. Entendeu? Então vamos lá. Tchau, Dani. Pessoal, viram que coisa mais linda a receita de hoje? Olha só, fica assim, perfeitinho. Vocês podem fazer com o recheio que vocês mais gostarem também, tá? Podem substituir o chantilly por, sei lá, doce de leite, Nutella... Mas bem fininha a camada, olha lá. Mas bem fininha, que é só pra dar um tiazinho ali. Gente, essa foi a nossa receitinha de hoje. Então, espero que vocês tenham curtido. Deixem aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver da culinária japonesa. Essa chefe aqui, ó, ela vai gravar mais vários vídeos com a gente ainda, tá? Então deixem aqui nos comentários o que vocês querem aprender. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal. Deixem o like de vocês também. Tchau, 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 tchau. E outra coisa, curta o Marmita Solidária, marmita.solidária no Instagram, no Facebook. Isso aí, gente. Beijos e bom final de semana pra vocês. Obrigada, Lívia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.